Temos conseguido as vitórias e temos praticado um bom futebol. E é mais um jogo em que acreditamos que podemos vencer. O que é que lembra-se da última vez que este ano? Que era ganhar quatro dias seguidas. Foi no Porto? Penso que sim. Sim, foi no Porto. Já lá há algum tempo. Muitos anos depois, pergunte-se se este é um dos melhores momentos da sua carreira na academia que já há de ter. Sim, sim, penso que sim. Tanto eu como equipe estamos a atravessar um bom momento. Penso que tem sido um momento importante na minha carreira. Bruno, e a margem desta boa fase que a academia está a ver, porque a mulher da época, o que é que fala este Sporting e o que é que é que você terá que fazer? Para contar ali, é um total de poder aqui. Penso que o Sporting também está a fazer um excelente campeonato. É uma equipa muito bem orientada, tem excelentes jogadores. Ao contrário da época passada, está-se a assumir como um grande o que eu é. E é muito bom para o futebol português, que o Sporting assim seja. É uma equipa que eu aprecio, gosto de ver jogarem, é uma equipa que sabe o que faz. É uma equipa muito, muito, muito forte, tanto no seu estado como fora. E penso que todos sabem que vamos ter muitas dificuldades, mas sim, acreditamos no nosso trabalho. E vamos tentar contrariar o favoritismo deles. E quem será um bom resultado para a academia? O bom resultado é sempre ganhar, mas não descolando que o Sporting é favorito, pontuar é bom, mas vamos entrar com o intuito de como entramos em todos os jogos para tentar ganhar. Para isso, o que a academia tem que fazer? Penso que temos que fazer, temos vindo a fazer nos últimos jogos. E sabendo que este vai ser um jogo muito mais complicado, por além de ser o próximo, mas porque é o Sporting, que é um grande, e está a atravessar um excelente momento de forma também. É uma equipa, como vou te referir há bocadinho, que joga muito bom futebol, e é uma equipa muito bem orientada e é uma equipa que tem muitos pontos fortes e que vamos ter que tentar anular e tentar pôr em prática aquilo que temos vindo a trabalhar. Há algum ponto menos forte do Sporting que acha que é aquele ponto de se dar? Para ser sincero, não sei. Penso que todas as equipas têm um ponto forte, até a melhor equipa do mundo, e tem pontos fracos, desculpe. Mas o Sporting é uma equipa, neste momento, bastante forte, muito, muito forte mesmo, que joga um bom futebol. Se os pontos fracos, penso que o nosso treinador vai ter-nos passado a informação onde poderíamos surpreender o Sporting, e vamos trabalhar com esse intuito. Benito, como é que o atraso no jogo, o lá polémico, os contornos da eliminação do Sporting na Saça da Liga, há muito pouco tempo, vão influenciar este jogo, a equipa do Sporting e também a equipa do Sporting? Não sei. São coisas que me ultrapassam. Eu estou aqui para falar do jogo. Espero que não tenha nenhuma interferência, o quarto não esteja condicionado, porque, além de ser uma competição diferente, é um jogo diferente. Espero que, acima de tudo, que seja um bom espetáculo e que o público saia beneficiado e nenhuma equipa tenha razões que esteja. Neste momento, basta-nos trabalhar sobre a motivação da manutenção ou tentam passar a manutenção? Sim, neste momento é a manutenção e queremos atingir o mais rapidamente possível e depois logo se vê. O Sérgio disse que não sabia ainda se vai continuar ou não, porque eu entendo que o ciclo pode acabar. Segundo o item, gostava que o Sérgio de Saçao ficasse na Académia mais tarde? Não sei. Isso é uma coisa que a ele diz respeito. Temos que respeitar a decisão do ministro. É um excelente treinador, como está de mostrar aqui, e eu já tive a oportunidade de ter presenciado, de ter trabalhado antes com ele. É uma pessoa que eu aprecio imenso, o seu caráter, a sua forma de trabalhar, a sua maneira de ser. A quem deseja o melhor na sua carreira. Se ambiciona algo mais, penso que vai conseguir, com certeza absoluta. Agora, se vai ficar para o próximo ano ou não na Académica, acaba ele e a direção entender. Neste momento não sei responder-se. Talvez depois julgue. Se ganharmos, claro que vamos dizer que foi bom, mas que uma paragem, depois de duas vitórias, e vinhamos numa fase muito boa, não sei até que ponto pode ser benéfica para nós. Mas tentámos passar ao lado disso tudo e trabalhámos forte semana passada, apesar de não termos tido a competição. E esta semana começámos com o mesmo intuito, temos trabalhado sempre, que tenhamos jogos ou não. E vamos ver o que acontece no domingo. Mas a tranquilidade, a ter uma possibilidade, dar mais motivação à equipa para ir a alguma lado descontraída? Descontraída nunca. E, além de mais, vamos jogar contra um dos grandes futebol português. Claro que não vamos descontraídos. Vamos ser motivados, vamos empenhados e com toda a dedicação para poder trazer uma vitória que sabemos que é muito importante para a nossa caminhada e nossos objetivos. O que é o jogo do jogo do esporte? O fato de que há uma questão de ser uma fase, os jogos falam muitas vezes, porque se produzem, de facto, este é daqueles jogos que o jogador procura com a comunicação acadêmica. Sim, é verdade. É um jogo chamado de jogo grande para nós. É um jogo contra uma equipa grande, uma equipa que atravessa também um bom momento. E penso que vai estar no estado cheio. E é um jogo que qualquer jogador quer jogar.